o salve salve rapaziada vou falar aqui hoje sobre o climatizador consumente tá falar aqui especificamente sobre um defeito que acontece dele tá derramando água às vezes sabe derramando assim não é pouca não é muita água mesmo geralmente derrama a água toda praticamente é e não vai climatizar por conta desse derramamento d'água é a solução para isso é o seguinte que acontece às vezes você pega para limpar aqui o filtro e tira essa tela aqui de papelão para limpar e acontece às vezes de você colocar do lado errado que acontece é o filtro e tem que estar com essa parte aqui ó e para cá para cima se você colocar ele para baixo ele vai derramar água que tava acontecendo aqui tá o meu aqui tava derramando água demais e essa parte aqui verdinha tava para baixo tá virado para cá que é com que eu fiz eu virei esse lado aqui de baixo para cima e virei essa parte aqui de baixo para cima e deixei desse jeito que tá aqui e pronto resolveu o problema parou com o vazamento de água simplesmente isso eu achei que era mangueira achei que era uma mangueira solta na bomba uma coisa do tipo só que no final das contas era só isso mudei o lado coloquei no lado certo que esse lado aqui ó é uma parte aqui que ela fica que ela é uma parte mais verde para cima você pode ver que tem uma diferença dessa parte daqui para essa aqui ó e enfim você deixando essa parte aqui virada para cima essa parte verde aqui ó que é tão formato um pouquinho diferente quando você retirar que você vai ver resolve a parada não vai mais ficar vazando água beleza galera valeu